Começando pelo Fire Studio Animation, mandou assim, Ninja, obrigado cara, assisti mil vezes sua participação no Flow, Jovens Mitos, tem que ser foda. Porra, obrigado de todo o coração, meu brother, puta que eu pariu, mano, isso aí é a coisa mais maravilhosa que tem. Obrigado mesmo, sangue, sem palavras. Ele mandou outros por chat, Fire Studio Animation. Fire Studio Animation, muito foda, mano, sem palavras, mano. Ele mandou outros por chat. Animação é algo muito foda também, né? E é difícil, hein? É de fazer os desenhinhos se mexer, né? É, é difícil isso. Ele mesmo mandou outro super chat e falou assim, falaram que a gente não era capaz de fazer um canal de animação aqui no YouTube, mas somos fodas. Não tenho a mínima dúvida, meu brother, e é isso, mano, mete marcha, o que interessa é vocês detonando e sendo felizes e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito mais foda ainda. Que nem a gente aqui, nós só estamos começando, mano. Que nem a gente aqui, nós só estamos começando.